A linha do nariz, você encosta a régua no ponto de cima, no ponto de baixo e traça. Pronto, é muito traço, gente. Aqui é a da sobrancelha, só passar um pouquinho, aí você já dá para fazer de observação. Aqui. Dos olhos também, um pouco mais atrás. Aqui. E aqui. E do fim dos olhos. Mais ou menos aqui. Vou medir aqui com o lápis. Pronto, do fim dos olhos. Fimeli. Fimeli. Aqui. Vou medir o contrário, gente. É aqui, ó. Eu me dei errado, tá vendo? Fazendo tudo ao vivo aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha, para apagar isso aqui, para a gente não confundir. Pronto. Da agulha dos olhos. Olha. Do olho todo, do olho todo. Do outro olho todo. Do outro olho todo. Acho que era aqui mesmo. Daqui para cá. Só mais um pouquinho. Pronto. Eu errei essa medida, gente, porque eu acabei não fazendo como eu estava fazendo antes. Eu fui pouco atento, mas você faz a linha do mesmo jeito que a gente fez no começo, tá bom? Pronto. Tiramos o traço aqui. Tiramos o traço aqui. A do nariz. A largura do nariz já foi. A largura da boca. Foi todas as linhas aqui. Pronto. Essa foi a aula de tirar o traço. E agora, a próxima aula vai ser colocando o formato aqui para passar o rosto dela. Mas antes, a gente vai clarear um pouco essas linhas para ficar melhor, tá? Vamos lá. Eu uso, gente, a borracha limpa tipo... Você pode usar qualquer borracha. Essa borracha limpa tipo aqui, ó. Ela é tipo uma massa. Você amolece ela, tá vendo? Aí você pega e só passa assim, ó. Porque ele vai aliviar um pouco. Deixa eu prender aqui, gente, porque senão eu vou estagar o papel. Porque eu escolhi o papel sulfite. Para usar com vocês. Porque é um papel que todo mundo tem acesso. Ai, minha Deus. Não entendi. Todo mundo tem acesso. E fica fácil de achar. Mas você pode usar um de uma gramatura maior com o tempo. Eu não vou apagar as linhas, tá, gente? Eu vou suavizar essas linhas. Suavizar só. Você só vai passando que ele vai desgrudando do papel grafite. O correto, gente, é fazer já essas linhas clarinhas. Mas, para vocês verem melhor, eu fiz ela um pouco mais escura. Para poder se exigir, entendeu? E mais escura. O legal dessa borracha é que ela não solta pó. Ela só vai desgrudando o grafite do papel. Apaguei já um bocado. E a gente vai apagando durante o desenho. A gente vai apagar ele. Não paraudar olha a dimensão... Não paraudar que a gente suma de recios. O que é isso?